O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado O povo pediu, Colo aceitou, tá combinado Colo vem aí, junto com Bolsonaro Pra governar o nosso estado Com a mão no coração, vamos lá receber Colo é nosso irmão e Alagoas ama você Para o bem de Alagoas, com a força do povo Com Deus e Bolsonaro, Alagoas é colo de novo É colo nosso governador É colo nosso governador É colo nosso governador E é com ele que eu tô É colo nosso governador É colo nosso governador É colo nosso governador E é com ele que eu tô Alô, meu fofo de Alagoas!